As atenções da nossa equipe de reportagem aqui na Rádio Senado nesta semana devem estar voltadas para a Comissão de Constituição e Justiça, que na quarta-feira deve analisar a PEC do Orçamento Impositivo. De autoria do Senado, a proposta de emenda à Constituição tem o objetivo de obrigar o governo a executar o orçamento aprovado pelo Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, a PEC foi modificada para obrigar o governo a liberar apenas os recursos das emendas parlamentares, no limite do valor de 1% da receita corrente líquida do ano anterior, o que corresponde a R$ 10 milhões por deputado e senador. O relator, o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, adiantou que incluiu na proposta a destinação de 50% dessas receitas das emendas parlamentares individuais, mais 25% dos royalties arrecadados com a exploração do petróleo para a saúde pública. Além disso, prevê a vinculação de 15% da receita da União na saúde até 2018, o que deve garantir um investimento de R$ 50 bilhões. Os senadores vão analisar também a proposta que acaba com o voto obrigatório. De acordo com essa proposta de emenda à Constituição, o voto passaria a ser facultativo. Permanece, no entanto, a obrigação de tirar o título de eleitor para evitar que o eleitor deixe de votar apenas para não ter que comparecer à Justiça Eleitoral para se alistar. Já a Comissão de Educação deve analisar na terça-feira um projeto que proíbe que esportistas que tenham sido pegos em testes antidoping recebam o Bolsa Atleta. Além de proposta que incentiva estados e municípios a qualificar estudantes do ensino superior que tenham sido beneficiários do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, que ainda não tenham conseguido emprego. Também na terça-feira, a Comissão de Meio Ambiente vai analisar a concessão de aposentadoria especial para pescadores. A categoria deverá ser beneficiada com a contagem do período do defeso, que é aquele período em que a pesca é proibida para a recomposição das espécies, como tempo efetivo de contribuição previdenciária. Obrigado. Obrigado. Obrigado.